A Polícia Civil realizou a Operação Sexto Mandamento com a finalidade de fazer busca e apreensão e cumprir o mandado de prisão contra o ex-prefeito de governador Jorge Teixeira, o João Paciência. Ele é acusado da tentativa de homicídio contra o radialista Hamilton Alves e o ex-candidato a prefeito Antônio Nunes Fernandes, ocorrido em 4 de julho de 2019. Essa operação foi desencadeada hoje para produzir prova relacionada à Associação Criminosa e Tentativa de Homicídio. Seria um grupo criminoso que atua na região de governador Jorge Teixeira, liderado por um indivíduo que ocupou cargo político na região e que teria mandado matar o radialista Hamilton Alves, o crime que ocorreu no ano de 2018 aqui em Jaru, na Curva da Morte, e também teria mandado matar um servidor do Idaron, conhecido na região como Nunes da Ematé. A ação contou com a participação de cerca de 50 policiais civis e teve como intuito prender o ex-prefeito que, segundo escutas telefônicas recentes, havia contratado um pistoleiro para terminar o serviço, ou seja, executar de vez o radialista Hamilton Alves e mais seis pessoas que estão envolvidas nas duas tentativas de homicídio em que ele é acusado de ser o mandante. Então a gente conseguiu identificar que ele pretendia acabar com a primeira tentativa frustrada, tentar novamente contra a vida do Hamilton, que não chegou a ocorrer, e tentou também contra a vida desse Nunes da Ematé, além de outras quatro pessoas que seriam também alvos do grupo. Em razão disso foi cumprir essas medidas hoje e indiciamento por associação criminosa e duas tentativas de homicídio qualificado. Hamilton foi alvejado com seis tiros no trecho da BR-364, conhecido como Curva da Morte, no dia 20 de abril de 2018, quando dois elementos em uma motocicleta seguiram o radialista durante o trajeto de retorno para Ouro Preto do Oeste. O radialista Hamilton Alves denunciou indícios de corrupção e fraude em licitações no transporte escolar de Jorge Teixeira. A investigação que culminou na prisão do ex-prefeito de governador Jorge Teixeira na manhã de hoje, na verdade, começou em 2018, num crime de tentativa de homicídio contra um jornalista. E nós, da Força de Segurança Pública, nós não podemos permitir um atentado à imprensa, que ela tem que ser livre, tem que ser crítica e tem que ser imparcial para que nós continuemos num Estado democrático de direito. Então, a imprensa jamais pode ser calada. Por conta disso, as investigações que começaram em 2018, mas não restaram frutíferas quanto ao crime de tentativa de homicídio, recomeçaram agora em 2021. Em 30 de julho de 2018, a Polícia Civil realizou a primeira incursão durante a Operação Abrindo Jogo, que resultou na prisão de 10 acusados, entre eles vereadores, empresários e até uma secretária de educação da cidade de governador Jorge Teixeira. Agora, com uma outra equipe e contando também com novas técnicas de investigação, nós conseguimos levar ao judiciário provas suficientes que permitissem, na data de hoje, prender preventivamente o ex-prefeito de governador Jorge Teixeira. A polícia chegou à residência de João Paciência por volta das 6 horas da manhã, mas não o encontrou. Somente por volta das 6h30, a polícia localizou o ex-prefeito João Paciência em sua fazenda e realizou a sua prisão. Segundo o delegado Tiago Flores, além dos citados, o ex-prefeito é suspeito de diversos outros crimes ocorridos no município. No transcorrer dessa investigação que começou este ano, na retomada dessa investigação, nós conseguimos descobrir também outro crime de tentativa de homicídio imputado à mesma pessoa. Desta feita vítima era um servidor do Idarom, lá de Jorge Teixeira. Então, na verdade, o ex-prefeito hoje está sendo preso pela imputação que lhe é atribuída pela polícia civil de dois crimes tentados de homicídio. Na busca, na sua residência, no seu sítio, também foram encontradas armas de fogo. Então, ele responderá também por isso. A Operação Sexto Mandamento contou com cerca de 50 policiais civis das cidades de Machadinho do Oeste, de Paraná, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste e Jaru, além do apoio de uma equipe do NOA.